Olha, eu gosto muito do Rapa, inclusive as últimas lutas eu venho entrando aí com essa banda, adoro muito o Rapa, mas eu sou um cara muito eclético, escuto de tudo, eu gosto da Paula Fernandes também, é uma cantora que vem fazendo muito sucesso, eu gosto de forró, aviões de forró, venho da minha cidade lá, Campina Grande, na Paraíba, onde tem o maior Sanjão do mundo, então eu sou um cara muito eclético e gosto de todos os tipos de música. Pregador Lu, Apocalipse 16, essa é bacana, é as músicas que eu escuto mais assim, eu escuto muita música de treinamento assim, entendeu, para me motivar às vezes quando eu estou meio cansado assim, então é as músicas que eu escuto, mas é hip hop, entendeu, às vezes racionais, mas mais é Pregador Lu. Cara, ultimamente eu tenho escutado muito o Pregador Lu, hip hop de alta qualidade, que eu gosto muito, é um cara muito legal, e Nengo Vieira, um reggae também, mas eu escuto de tudo, cara, o Rapa, eu gosto de tudo. Eu sou bem eclético assim, entendeu, eu gosto de um rock nacional, eu gosto de um pop rock também, eu gosto do Rapa, eu gosto de Cidade Negra. Cara, eu gosto muito de música nacional, tanto rock quanto, acho que eu gosto de tudo, né, poucas músicas dele não me agradam, mas eu tenho preferência por música nacional. Eu gosto do rock nacional ali, acho que as bandas brasileiras ali, Barão, Titãs, Paralamas, eu gosto muito, é, eu gosto de todas. Bom, meu gosto musical, meu gosto musical é uma coisa muito eclética, né, vai desde Frank Sinatra até Racionais, é, sei lá, é, Red Rod Chili Pepper, Marisa Monte, então, acho que cada música tem seu momento, eu gosto de técnico, eu gosto de, a única coisa que eu não gosto muito é de sertanejo, é, gosto até de um forró, samba, samba de raiz, né, como todo bom brasileiro e carioca, mas acho que cada música tem seu momento, é, a música é muito importante pra você usar pra como motivação, né, eu costumo treinar muito com, com Alckmin, correndo, fazendo preparação física, que motiva muito, é, dia de luta também, é, motivacional você ter as lutas, as músicas que te motivam, você, escutando, né, eu sempre costumei fazer muito isso, dia de luta, ir pro, ir pro ginásio, escutando música, ficar bem concentrado, escutando música, sempre motivou muito, né, mas aí dia de luta, assim, eu procuro escutar uma música mais, mais movimentada, mais tipo um rock, que é uma coisa, assim, que, que a gente, que te deixa mais agitado, né.